Olá, que tal? Olá, boleiros bafônicos! Fernando Marino aqui. E no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês uma ferramenta que existe na internet que eu acho muito interessante, muito útil e que vai te ajudar muito se você quiser adaptar uma receita de um bolo pra assá-lo em formas diferentes. Por exemplo, a receita que você quer fazer perde duas formas redondas de 23 cm, mas você só tem duas formas redondas de 20 cm. Ou então você quer diminuir o tamanho do bolo pra não ficar tão grande, ou aumentar, tanto faz. Ou então se a receita pede formas quadradas e você quer fazer em formas redondas. Esse site aqui vai te ajudar bastante e basicamente o que ele faz é formas redondas e quadradas. O único, porém, é que esse site está hospedado no Reino Unido, então ele está todo em inglês. Se você tem uma mínima noção do idioma, tranquilo. Se você não tem noção nenhuma, eu vou te mostrar aqui o que cada palavrinha-chave significa e vou pôr na descrição desse vídeo também a tradução de cada palavra que é necessária aqui pra você fazer essa conversão, mas é bem simples, é bem tranquilo, vai dar tudo certo. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui a cara do site e como que ele funciona. O link pra ele eu vou colocar também na descrição desse vídeo, então é só clicar lá que você vai chegar aqui nessa página. Ele começa aqui, você desce um pouquinho pra essa parte rosa e aí esse primeiro bloco aqui é onde a gente vai montar a nossa receita, que é a receita original. Aí esse segundo bloco aqui vai ser a forma da receita original, já mostro como a gente vai preencher aqui. O próximo bloco você vai colocar as informações das formas que você está pretendendo usar e o último bloco aqui vai ser a receita final que ele vai gerar aqui pra gente com as novas medidas da sua receita. Então vamos lá, aqui ó, primeira parte ele diz Existing Recipe, que quer dizer a receita original que você tem aí. Aqui tá escrito Ingredient 1, que é o ingrediente 1, e aí a gente vai montar uma lista com os ingredientes. Eu vou colocar o primeiro aqui de uma receita genérica de bolo, vou colocar farinha. Aqui nessa lista você vai ver as unidades de medida, tá? Aqui a gente tem ml, aqui tem litro, aqui tem esse cup, que quer dizer xícara. Teaspoon é colher de chá, tablespoon é colher de sopa, gram é grama. E aqui tem quilo e é basicamente essas unidades que a gente usa aqui no Brasil, então a gente foca nelas, tá? Então eu vou fazer primeiro em xícaras e depois eu mudo pra ver como que ficou em ml ou em gramas, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui cup, que é xícara, e são 3 xícaras de farinha de trigo. Tá, coloquei esse ingrediente aqui. Agora eu vou clicar nesse botão Add Ingredient, que é pra adicionar mais um novo. Adicionei, ó, ingrediente 2. Vou colocar aqui fermento. E a quantidade vai ser 2 colheres e meia, então eu vou colocar 2.5. Aqui a gente não usa vírgula, tem que ser ponto, porque esse site aqui é em inglês. Então não é vírgula, é ponto. Eu vou colocar aqui teaspoon, que é colher de chá. Então 2.5 quer dizer 2 colheres de chá e meia. Legal, você pode clicar aqui no x, ó, e deletar o ingrediente se você quiser. Vou adicionar mais um, clica aqui, açúcar. Coloca lá açúcar, vão ser 2 xícaras. Então eu venho aqui, seleciono cup e tenho aqui 2 xícaras do açúcar. Próximo ingrediente, vou colocar os ovos aqui. Ovos e aí são 4 ovos. Quando a gente tem unidade, assim como os ovos, eu não mexo aqui, eu deixo nesse itch, que quer dizer unidade. Então eu não mexo, deixo ele assim. Próximo ingrediente, vamos dizer assim, baunilha. Baunilha, extrato de baunilha, essência de baunilha. Vai ser 1 colher de chá e meia. Eu vou colocar 1.5 e vou aqui no teaspoon. Próximo ingrediente, leite. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Por exemplo, se a sua receita pedir 2 terços de xícara de leite, o que a gente vai fazer? 1 terço seria 0.33. 2 terços vai ser 0.66. Então é isso que você tem que fazer aqui. Tem que colocar esse numerozinho aqui quebrado, porque não dá pra pôr 2 barra 3, que ele não vai entender. Então tem que ser assim como eu coloquei aqui. E aqui eu vou colocar cup, que é xícara. Depois eu vou mudar pra ml pra ver, também é uma opção, tá? Você não precisa medir aqui em xícara um líquido, se ficar muito complicado. E o último ingrediente que eu vou colocar aqui é óleo. Óleo. E também vão ser 2 terços de xícara. Então eu vou colocar 0.66 e coloco aqui xícara, cup. Bom, então tá legal. Vou deixar assim essa receita como base aqui pra gente. E agora eu vou seguir aqui pra segunda parte, que é existing baking tin. Essa parte quer dizer as formas que a sua receita tá pedindo. Então aqui primeiro tem o type, que é o tipo. Ela é redonda ou ela é quadrada ou retangular? Então vou dizer que a nossa aqui é redonda e o diâmetro dela é 23 centímetros, ó. Já tá selecionado aqui, então tranquilo. E aqui height é altura. A minha tem 5 centímetros, então eu coloco aqui. Tá legal. E agora o terceiro bloco aqui é new baking tin, que vai ser as dimensões da forma que você tá querendo chegar, tá? Então vamos dizer que a gente quer aqui também redonda, só que em vez de 23, a gente quer 20 centímetros. A altura, 5 centímetros também, pronto. Ele já deu aqui pra gente, ó, a nova receita. A gente tem os ingredientes aqui e as quantidades. Então, ó, vamos ver. Farinha, a gente começou com 3 xícaras. Agora você vai ter 2.3, que quer dizer o quê? 2 xícaras e 1 terço. Então essa é a sua nova quantidade de farinha. O fermento, a gente tinha 2 colheres de chá e meia, ele virou 1.9 colher de chá. Então é quase 2 colheres de chá, tá? Esses ingredientes que tem pouquinho, às vezes fica com essa diferencinha pequena que você tem que, às vezes, ir no olhômetro, tá? Então, assim, é quase 2 colheres de chá. Dá pra fazer por gramagem, vou mostrar já já também. O próximo ingrediente é açúcar, de 2 xícaras que a gente tinha aqui. A gente foi pra 1.5, 1 xícara e meia de açúcar. Aí tem os ovos, que foram de 4 pra 3. A baunilha, que foi de 1 colher de chá e meia pra 1.1. Então, isso aqui tranquilo, você pode colocar 1 colher de chá só de baunilha, tá suave. O leite foi de 2 terços, né, de xícara pra 0.5, que é meia xícara. Tranquilo aqui nesse caso. O óleo, mesma coisa, meia xícara. Bom, agora deixa eu mostrar aqui, ó, se você não quiser fazer, por exemplo, por xícaras ou colheres, vamos ver como que acontece com a farinha. Se eu mudar aqui, ó, em vez de cup, que é a xícara, eu vou colocar grama. O fermento vou pôr em grama também. O açúcar eu vou pôr em gramas também. O ovo deixa assim. Baunilha eu vou pôr em ml. E o leite vou colocar em ml também. E o óleo em ml. Bom, aí a gente tem que atualizar a quantidade aqui também pras gramagens e os ml. Então, 3 xícaras de farinha de trigo são 390 gramas. O fermento aqui, nesse caso, são 10 gramas. O açúcar, as duas xícaras, são 400 gramas. A baunilha, 7.5. E aqui, o leite, seriam 160 ml, assim como o óleo. Aí a gente vem aqui pra baixo, ó, já tá tudo atualizado. Então, se você tem a balancinha, fica um pouco mais fácil, porque você não precisa ficar quebrando nessa coisa de terços de xícaras e coisas assim. Então, essa ferramenta é bem legal caso você queira muito fazer uma receita que peça formas que você não tem. Ou caso você queira aumentar ou diminuir a quantidade da sua massa. Bom, e só pra constar aqui também o que acontece com as formas quadradas, tá? Vamos dizer que a gente tá indo das formas redondas pra uma forma quadrada. Eu vou clicar aqui na nova forma, que é o terceiro bloco. Eu vou clicar em square pra forma quadrada. E aí aqui eu tenho a largura, o comprimento e a altura da sua forma. Então, você pode colocar aqui, sei lá, 20 cm de largura, 30 de comprimento e 5 de altura. E aí é só você fazer isso daqui, que aí ele vai te dar as novas medidas todas aqui. Ou vice-versa, se começa de forma quadrada e você quer ir pra redonda, tranquilo também. E é isso, já usei várias vezes, sempre deu certo. Se os números estiverem muito quebradinhos, você pode arredondar um pouquinho. Pro mais perto, tanto pra cima quanto pra baixo, que vai tá suave, sem problemas. E é uma mão na roda. A única coisa que ele não dá aqui pra gente é o ajuste do tempo de forno. Então isso aí você vai ter que ir meio que no feeling. A casa começou a cheirar bolo, você sabe que ele já tá ficando bom pra ser tirado do forno. Faz o teste do palito e vai verificando lá. E você pode usar essa calculadora aqui também pros ingredientes do seu recheio e da sua cobertura. Mantém aqui a mesma configuração das formas que você consegue diminuir ou aumentar a quantidade que você vai precisar. É muito, muito, muito útil. Bom, e é basicamente isso então. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficou, me escreve aí nos comentários. Deixa sua pergunta que eu te ajudo, eu respondo. Se você usar essa calculadora aqui e fizer um teste, me conta depois como foi, se deu tudo certo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha, assina o canal se ainda não fez. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E o que vai te ajudar muito se você quiser. Só pra fazer a craquete. E aí, boleros do Afonso do Zona Pimano?